Andou ali o Mengo, bora pra Gabigol, vai fazer, faz, foi derrubado, é pênalti, isso é pênalti, pênalti pro Flamengo, o Daronco marcou, mandou o Gabigol, foi lançado no meio da zaga, penetrou em velocidade, foi agarrado o Gabigol, pênalti pintou amarelo, agora pintou vermelho, tá expulso o jogador do Bragantino, primeiro tomou o amarelo, reclamou, o Daronco puxou, o Daronco não quer brincadeira, pênalti pro Flamengo, se dão. Pênalti pro mais querido do Brasil, quando chegava lá do outro lado, camisa 36, Luan Cândido. Galera, Gabigol tomando posição pelo Mengo, concentrado, focado, olho na bola, olho no goleiro, Gabigol autorizado pelo Daronco, deu pulinho, correu de canhota, bateu, na trave, na trave, a bola do Gabigol não entrou, pegou no pé da trave esquerda, o Flamengo insistiu, bola pra Pedro, tentou, girou, correu, defendeu, Cleiton, olha que o Gabigol raramente perde, tirou do goleiro, mas a trave esquerda ficou no meio do caminho, o Flamengo não abriu o placar, se dão. Que pena a explosão, tirou demais o Gabriel Barbosa, Gabigol, tentou a esquerda do goleiro do Red Bull Bragantino, e acabou não conseguindo, acabou não conseguindo fazer a intervenção do gol da equipe do Flamengo. Uma pena pra nação rubro-negra, Gabigol acaba perdendo o gol de Pedro.